Olá, galera! Hoje eu vou fazer um resumo aqui desse livro, como ser um sucesso na vida, de Kenneth W. Hagan, que é o filho do Kenneth Hagan. Capítulo 1. Desenvolva o homem espiritual. 1 Tessalonicenses 5.23 diz, E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala que há muitos estudos e muitos livros falando sobre como cuidar do corpo, como cuidar da mente, e ele quer se ter aqui como nós cuidarmos do espírito. Paulo falou em 1 Timóteo 4.8 que o exercício corporal para pouco aproveita. Não quer dizer que nada se aproveita, mas ele estava comparando com as disciplinas espirituais. Descobrir que um físico em forma produz um espírito mais harmonizado. Se alguém disciplina um homem exterior, ou seja, o físico, a fim de correr ou exercitar-se, é possível aplicar a mesma regra para o homem espiritual, o qual irá tornar-se tão em forma quanto o homem natural. Você precisa estar empenhado em desenvolver o corpo, pôr o intelecto em bom nível cultural e treinar o espírito. E há quatro passos no desenvolvimento do âmbito espiritual. Primeiro, medita na palavra. O meio de nutrir o espírito com informação é pelo estudo da Bíblia. Não quero dizer que isso seja feito em cinco minutos, virando as páginas de provérbios e salmos. Algumas pessoas chamam isso de ler e estudar a palavra. Elas acham que a leitura de cinco minutos em uma oração rápida é tudo o que necessitam a cada dia. Você descobrirá que elas são muito fracas espiritualmente. Possuem um lado espiritual muito debilitado. Como está escrito em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E não há como habitar ricamente em nós uma coisa que nós não colocamos tempo, onde nós não colocamos a nossa força, onde nós não colocamos a nossa dedicação. Então é necessário a gente se dedicar. Nada contra a oração de cinco minutos, uma leitura rápida, nada contra. Mas a gente precisa investir tempo e separar tempo e momentos para que a gente possa realmente meditar na palavra e mergulhar nela. Capítulo 2 Sobretudo, busque a sabedoria. Está registrado no livro de Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Josué 1, versículo 8 Uma outra versão declara, e então serás capaz de tratar sabiamente os negócios da vida. A palavra fala lá em Tiago que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque ele dá para qualquer pessoa que o pede e ele não fica lançando em rosto. Mas qualquer pessoa que vai pedir sabedoria a ele, peça com fé sem duvidar. Porque o homem que fica duvidando, que fica titubeando em seus pensamentos, não pense esse homem que ele vai receber coisa alguma do Senhor. Por quê? Porque ele não vai. E aqui nesse capítulo ele começa a falar como nós precisamos da sabedoria de Deus para lidar com as coisas do dia a dia. Eu sou um professor, então eu preciso muito da sabedoria de Deus para lidar com os meus alunos em sala de aula. Eu trabalho com o meu pai, gerenciando a empresa, então eu preciso também da sabedoria para lidar com as situações que aparecem no dia a dia. E até nas coisas naturais, que você acha que não tem nada a ver com Deus, Deus quer se fazer parte dando para nós a sabedoria. Então é necessário que a gente coloque empenho em buscar a sabedoria através da palavra do Senhor e recebendo dele, realmente, recebendo através dos nossos momentos de oração, a direção guiada do Espírito Santo. Deus, cadê aqui? O sucesso não é medido por outra pessoa, da congregação, nem pelos seus companheiros, tampouco pelas outras igrejas. Certa vez, Deus me disse, você será bem sucedido se estiver fazendo o que eu lhe ordenei. Haja três ou três mil pessoas em sua igreja, se estiver realizando o que eu tiver mandado, então será bem sucedido. Deus não nos compara com as outras pessoas e nós deveríamos fazer o mesmo, não ficar nos comparando. Porque a sabedoria que Deus nos dá, nos trará sucesso naquela área que nós estamos. Nem todos faremos as mesmas coisas, ou nem todos seremos ministros, ou seremos empresários. Mas onde Deus nos plantou, onde nós estamos, ali o Senhor nos faz prosperar. Na tentativa de ser um sucesso para a obra do Senhor, muitas pessoas jogam fora o intelecto quando começam a andar pela fé. Aí aqui nesse capítulo ele fala sobre a questão em que as pessoas estão usando a fé e elas abandonam a forma de pensar, o raciocínio, porque elas pensam, não, o intelecto, o conhecimento natural, ele é contrário à fé. Só que se você não ouviu nenhum direcionamento específico do Senhor sobre aquilo que você vai fazer, sobre aquela área, não há nenhuma direção na palavra específica sobre aquilo, não há nenhuma direção que você ouviu no seu espírito, em relação ao que você vai fazer. Então use o seu intelecto e a oração e use a fé, una os dois. Porque a sabedoria também humana, quem deu foi Deus. Capítulo 3 Coopere com Deus O segundo passo para ser bem-sucedido tem a ver com a prosperidade financeira. Pratique a palavra. Aí ele fala que ele estava falando com o pai dele, o Kenneth Reagan, dizendo Pai, eu estou aqui declarando a palavra sobre prosperidade, para que venha o recurso. Aí o pai dele disse Filho, você tem de sair e começar a fazer alguma coisa. Precisa que ele realiza algo para que o Senhor o faça prosperar. Porque muitas vezes as pessoas ficam declarando a palavra, que eu sou suprido, o Senhor me faz prosperar. Só que você precisa dar na mão do Senhor os cinco pães e dois peixinhos. Você precisa dar na mão do Senhor o pouco de farinha e azeite que tem na botija. Para que o Senhor faça prosperar, muitas pessoas apenas declaram e não querem fazer absolutamente nada. E isso está errado. Nós temos que cooperar com Deus. Nós somos cooperadores. Ser forte na fé não é medido pelo que você dirige, pelo lugar onde mora ou pelo que veste. Algumas pessoas saem para ministrar e pensam que não estão na fé. A menos que se hospedem em quarto de hotéis, ou suítes exorbitantes caros, ou que elas tenham coisas extraordinárias. Na verdade, a nossa fé é revelada nas pequenas coisas. Porque se nós não temos fé nas pequenas coisas, nós não temos fé nas grandes, isso que é escrito na palavra. Se a gente não é fiel no pouco, a gente não vai ser fiel no muito. Um outro ponto a considerar é que a palavra de Deus não muda. É a mesma hoje, como foi ontem. Será a mesma manhã, como é hoje. Nunca muda. Porque a Bíblia jamais muda, devemos praticar a palavra e meditar nela. Esta, no entanto, não é uma tarefa fácil. Colocar em prática o que aprendeu é bem diferente. Não adianta apenas saber e não praticar. O ensino que não for praticado não vai mudar a nossa vida. O ensino que a gente sabe e não for praticado não vai trazer o mínimo ou o menor resultado na nossa vida. Nós podemos saber a maior revelação do século, da década. Mas se a gente não colocar em prática o que nós ouvimos, é a mesma coisa que nada. Tiago diz que devemos praticar a palavra. Mostre-me a tua fé sem as tuas ações e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas ações. Tiago 2, versículo 18. Capítulo 4. Pratique a palavra. Estou cansado de ver pessoas preguiçosas que só ficam sentadas e não fazem coisa alguma. Somente engordam espiritualmente, dormindo no banco da igreja, gritando, amém, de vez em quando. Jesus Cristo disse que se entrássemos na palavra, poderíamos ter sucesso em nossa vida agora. E aqui nesse capítulo ele fala sobre a importância de nós sermos praticantes e não somente ouvintes da palavra. Porque, como eu já falei, se a gente apenas ouvir e não praticar, em nada vai mudar a nossa vida. Um outro aspecto de andar em amor, quando a gente pratica a palavra, que nós precisamos andar em amor, diz respeito a não nutrir ressentimento. Nunca guarde o rancor de alguém. Você não pode ser bem sucedido, se guarda mágoa. Porque isso não é andar em amor. Ou nós temos o amor de Deus fluindo em nós, ou nós temos o ressentimento. Os dois não podem. Impossible. Você jamais terá sucesso se estiver sempre apontando o dedo para alguém. O terceiro passo para se obter sucesso na vida é Coloque a palavra em primeiro lugar em sua vida. Torne-se consciente da palavra. Deixe-a reinar em seu dia a dia. Não importa o que venha. Pense primeiro nas escrituras. Creio que podemos ser tão envolvidos pela palavra de Deus que a primeira coisa que vem à nossa mente em qualquer emergência não é a pergunta O que faremos agora? Mais do que a palavra diz. Poucas pessoas atingiram esse nível. Edificar a palavra de Deus em nós mesmos dessa forma acabará com a preocupação e ansiedade. Nós teremos a vitória. Seremos conquistadores. Talvez você ouvindo isso pense, meu Deus, que utopia. Esse cara está voando. Essa galera aí da fé parece que não vive nesse mundo real não. Só que aquela questão. Se o Senhor falou que nós poderíamos andar sem preocupação porque Ele falou Olha, vocês não andem ansiosos por coisa alguma mas antes em tudo tipo lançando sobre Ele a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós e não andeis inquietos por coisa alguma mas antes em tudo entregue ao Senhor as suas súplicas, as orações para que Ele possa para que o seu coração possa ser cheio de paz que acede todo o entendimento e que as suas orações sejam respondidas e que a alegria seja completa. Então se Ele falou que nós podemos fazer isso então é porque se Ele nos pede para fazer isso é porque realmente nós podemos. Capítulo 5 Seja guiado pela voz de Deus O quarto passo para ser um sucesso na vida é obedeça instantaneamente a voz de Deus A educação e o desenvolvimento do espírito humano vem de obedecer imediatamente a voz do espírito O livro de Provérbios 20 e 27 ela declara A alma do Senhor é a lâmpada do Senhor Sorry, desculpa A alma do homem é a lâmpada do Senhor Romanos 8,14 declara Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus O Senhor nos conduz pelo nosso espírito não pela nossa mente O Pai Celeste ensina o espírito o qual instrui a mente Algumas pessoas, por não ter entendimento, afirmam O diálogo me fez fazer isso Não, Ele não as fez fazer aquilo Elas fizeram a própria maneira por conta própria Todos têm vontade própria Se quiserem, poderão controlar-se Quando a gente começa a ser guiado pela voz de Deus Nós sempre temos a direção quando chega o momento da tentação o momento em que a afronta vem em que a flecha vem o dado vem uma direção do Espírito do que fazer Mas muitas vezes por não treinarmos a nossa carne não esmagarmos a nossa carne e não ouvirmos a voz do nosso Espírito a gente acaba andando pelo caminho mais fácil E qual é o caminho mais fácil? Seguir o que os sentimentos dizem Porque eu não preciso fazer nenhum esforço É só seguir aquilo que eu estou sentindo Agora depois a conta chega Depois vem a conta para pagar E aí a galera não vai querer Aprenda a seguir a voz interior imediatamente Não amanhã Nem na próxima semana Mas imediatamente Isso é verdadeiro Também é inculto Quando o Supremo falar com você é melhor agir logo Mesmo que você tenha planejado algo mais Você quer ser sábio e ter sucesso na vida? Descubra o que a palavra de Deus tem a dizer Pratique-a Ponha-a em ação Viva por ela Então envolva-se com ela imediatamente quando o Senhor realmente falar E é isso pessoal Esse foi o resumo aqui Mais de um livreto do Ken F.W. Hagan E sejam abençoados Na prática da palavra Valeu Pacheco